Dois mísseis ou dois foguetes teriam atingido essa planta, essa fábrica de grãos na Polônia, muito perto da fronteira com a Ucrânia e duas pessoas foram relatadas como mortas depois dessas explosões. A imprensa polonesa mostra, inclusive, imagens de um impacto bastante profundo e de um veículo agrícola, um trator, capotado ali no local, porque há informações conflitantes em relação a isso também, se seria uma fazenda produtora de grãos ou uma fábrica, enfim, fabricante de grãos, enfim, que industrializa esses grãos. Tudo isso teria acontecido perto da cidade de Pzevodov, dentro do território polonês, mas, como você mostrou aí, Tiago, muito próxima da fronteira com a Ucrânia. O que não está claro é de onde vieram esses projéteis, de onde vieram esses foguetes. No entanto, essas explosões aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, em que estava acontecendo um ataque de mísseis russos no oeste da Ucrânia, ali perto da cidade de Lviv, por exemplo. Então, dá a entender que pode ter sido ou um erro de cálculo ou, enfim, um efeito um pouco maior de mísseis que podem ter chegado um pouco mais longe do que o previsto. Por que isso é importante? Porque, desde o início da guerra da Ucrânia, a gente já falou isso muitas vezes, tanto o governo americano, inclusive o presidente Joe Biden falou isso muitas vezes, quanto a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disseram que não queriam um confronto direto com o exército russo, mas que não hesitariam, prometeram, proteger cada centímetro dos países membros da OTAN. É o caso da Polônia, um país membro da OTAN, como você falou, Tiago. Então, o secretário de imprensa do Departamento de Defesa americano, Pat Ryder, disse agora há pouco que os Estados Unidos estão cientes dos relatos da imprensa polonesa, que dizem que esses dois mísseis russos atingiram, teriam atingido um lugar dentro da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, mas que não tem informações suficientes ainda para confirmar esses relatos, e repetiu que os Estados Unidos vão defender, sim, cada centímetro do território da OTAN e que os Estados Unidos são muito confiantes em relação à capacidade, à força possível de proteção da americana e europeia dentro do território europeu. Obrigado. Obrigado.